Deixa eu falar pra você da Auri Autope, aliás, que Auri Autope, deixa eu voltar aqui, eu errei, eu errei, volta pra cá que eu errei, volta pra cá que eu errei, eu errei, não é assim mesmo, não é assim mesmo, é porque tem muito, graças a Deus, graças a Deus, é que é nada combinado, deixa eu falar pra você da Ótica 2, de Dona Zefinha, Dona Zefinha tá aí, pronta, agora mostra já, mostra já já, mostra, mostra, eu vou sortear um bicho desse hoje, mostra, mostra aí ó, mostra aí ó, a Ótica 2 News tá pronta pra te atender, tô falando pra você, tá, entre em contato com a Ótica 2 News agora, as cinco primeiras pessoas que mandarem mensagem, pra os dois telefones agora, ou um ou outro, é 5 no e 5 no outro, 5 no e 5 no outro, 987-8464-86, é o telefone de Maria, agenda o exame de vista, com Maria, tem armação de graça, e tem exame de graça, mandou mensagem, é só mandar uma mensagem, já escolheu o seu, ó, tem óculos, ó, tem óculos de todos os modelos e cores lá, quem escolhe é você, tem armação de graça, e tem exame de vista de graça, entre em contato agora, Avenida Pedro II, 147, em frente à Antiga Energiza, não tem Antiga Energiza, não tem o Mercado Central, Mercado Central, não é lá não, pouquinho antes do Mercado Central, em frente à Antiga Energiza tem duas lojas, a de Maria, a de Maria, a de Maria, telefone de Maria, e a Dona Zefinha, Dona Zefinha e Maria, tem lá duas, é uma cai outra lá, vai me deixar doido, é duas lojas, na Ótica 2 News, é duas lojas em frente à Antiga Energiza, vai lá agora, pensou em comprar barato, procura Dona Zefinha, manda um zap pra ela, Dona Zefinha é uma mãe, e Maria que é fia, hein, tá lá, Dona Zefinha e Maria, te atendendo bem, pensou em comprar o seu óculos, Ótica 2, Rio, ô Júlio, não tem a foto dos bujão, do povo trepado no bujão? Escolhe um retrato de alguém trepado no bujão, pra vir aqui amanhã comigo, e escolher desses óculos aqui, qualquer um pra levar, qualquer um, eu vou dar o óculos, vou dar a armação, aliás, vou dar a armação, vou dar o exame de vista pra um retrato que mandar agora, trepado no bujão, trepado no bujão, qualquer um, a pessoa que escolhe, eu vou dizer, Ótica 2, Júlio, é bom o óculos disso, você quer ou lhe dou, eu lhe dou um, Dona Zefinha, quem dá? Eu lhe dou, eu lhe dou, pronto, esse aqui é, eu parei sempre com ele, né, ó, esse aqui, é, vamos aqui, ó, manda um retrato agora, assina o programa.